O Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos na área dos profissionais de segurança e justiça coloca a necessidade de que a matriz curricular nacional, que já é uma conquista, quer dizer, a Secretaria Nacional de Segurança Pública já tem hoje realizada, elaborada e discutida uma matriz nacional. Então já há uma orientação na formação do profissional de segurança. Qual é o grande desafio? É monitorar esses casos de violações, é fazer com que os casos de violações em que há policiais envolvidos, seja também matéria de estudo nas academias, em que as academias não trabalham o tema dos direitos humanos apenas como disciplina, mas que na área do estágio prato do policial, que no trabalho com a universidade o policial também possa participar de ações efetivas de extensão de polícia comunitária, de programas de paz nas escolas, de violência no bairro, de patrulha escolar, em que o policial tenha conteúdo sobre a violência, que ele saiba de fato entender e compreender e estudar o que é a violência nesse contexto atual, mas que ele também tenha, que ele possa também ser um assessor, para ele saber o que fazer diante da situação de violência, seja no bairro, seja na escola, seja na comunidade, para que ele não seja meramente um profissional que reaja às situações de violência, mas que ele não possa ser um profissional que tenha uma compreensão do fenômeno da violência e que possa também estar orientando políticas públicas, que eles possam estar orientando um trabalho de prevenção à violência no bairro. Ele também é um assessor, ele também é um profissional que possa estar assessorando um trabalho de intervenção preventiva no bairro. Então, o plano nesse sentido, ele chama a atenção que a educação do profissional de polícia, então, que perpasse desde a parte prática, a parte de formação, e aí eles acentuam o papel da disciplina de direitos humanos, mas não só direitos humanos numa perspectiva disciplinar, é preciso que outras disciplinas, como violência, mediação de conflitos, gerenciamento de crise, tiro defensivo e outras disciplinas, também tenham coerência com o tema dos direitos humanos, senão pode haver uma dissociação entre o que os direitos humanos aplicam e o que outras disciplinas possam estar dissonantes com os princípios dos direitos humanos. Outra coisa, então, que o plano acentua também, nesse sentido aí, é que o profissional de polícia, ele vai ter, no contexto da democracia, ele vai ter que se relacionar com movimentos sociais, ele vai ter que se relacionar com situações de tensões sociais, ele vai se situar com situações de crise no sistema penitenciário, ou numa delegacia, ou num bairro, ele vai se situar em situações de... ele vai poder também participar de conselhos, e, nesses espaços, o profissional de polícia precisa compreender o fenômeno, a questão social no contexto contemporâneo. O que significa hoje a questão social, hoje, quais são os grandes embates que há no Brasil, que, principalmente, que tem um modelo neoliberal de desenvolvimento e que tem várias contradições, e que isso vai resultar no trabalho policial, porque todos os efeitos da não afirmação de direitos vai cair sobre o policial. Então, nesse sentido, as academias, seja de policiais, seja de Ministério Público, seja da magistratura, precisam também inserir o tema dos direitos humanos para fazer com que esses profissionais relacionem direitos humanos não só com a violação, mas que esses profissionais, juízes, defensores, curadores, promotores, policiais, delegados, possam entender direitos humanos na sua vida profissional, e eles possam entender também o papel deles, seja num conselho de direitos, seja num conselho de política pública, porque eles vão ser chamados para isso, sejam eles também assessorando a implementação de programas de prevenção à violência, programas em que eles vão implementar, é um exemplo, Polícia Comunitária, é um exemplo, a Polícia Protetora dos Direitos Humanos, e outros programas que eles vão se inserir na defesa dos direitos. Nesse sentido, as academias de polícia, escolas de magistratura, escolas do Ministério Público e faculdades de direito têm um papel prático e teórico de formação de educação para os direitos humanos.